Eu estive nessa exposição aqui de comemorativa ao centenário do nascimento de Atos Bulcão. O Atos Bulcão nasceu em 1908 e faleceu em 2008, portanto agora em 2018 é celebrado o centenário do nascimento desse artista que foi responsável pela manutenção de aspectos da nossa tradição na arquitetura moderna. O Atos Bulcão produziu azulejos e azulejos como esses daqui, desse conjunto. E foi graças ao trabalho de um artista como o Atos Bulcão que a nossa arquitetura moderna teve a sua singularidade, o seu caráter ali ressaltado, reafirmado. Porque a arquitetura moderna brasileira se diferencia das outras manifestações arquitetônicas modernas pela preservação de aspectos da tradição. A nossa tradição arquitetônica empregava muito azulejo, azul e branco, e também em alguns casos menos conhecidos, também a cor amarela. E essa tradição, que é uma tradição colonial trazida de Portugal, foi incorporada à arquitetura moderna brasileira. E isso faz com que, muitas vezes, a arquitetura moderna tenha sido até mal vista, vista com maus olhos, por aqueles europeus mais radicais que pretendiam uma ruptura com o passado. Então, alguns europeus, alguns teóricos europeus, artistas, chegavam, olhavam a nossa arquitetura com o azulejo e não identificavam ali o propósito da modernidade, que é a inauguração de uma nova tradição, novos preceitos para a arquitetura. É importante falar isso porque, ultimamente, tenho visto muito pela internet, principalmente em Facebook, críticas à produção moderna, à arte moderna, e as pessoas colocando ali como embasamento das suas críticas o livro de Tom Wolfe, aquele livro conhecido chamado, da Bauhaus, o nosso caos. Ora, Tom Wolfe, ali, um excelente escritor, foi um excelente jornalista, ele está falando sobre a arquitetura moderna da vertente dos Estados Unidos, que é uma vertente da Bauhaus. A nossa vertente aqui é uma vertente do Le Corbusier, assim, em grande parte, mas também recebemos influência de outras vertentes modernas, também da Bauhaus, mas a nossa manifestação da arquitetônica foi singular, teve esse aspecto que diferencia. Então, recorrer ao livro da Bauhaus, o nosso caos, para criticar a arquitetura moderna brasileira, é um grande erro, porque, primeiro, que Tom Wolfe era um escritor dentro daquele contexto do New Journalism, e que recorria a certas figuras de linguagem, exageros, hipérboles, recorria muito ao sarcasmo, e aquilo são opiniões. O livro da Bauhaus, o nosso caos, é um livro sarcástico, é um livro bem-humorado, o equivalente a você querer pegar, por exemplo, um texto do Paulo Francis e querer colocar aquilo ali como palavra final sobre um assunto. O Paulo Francis era um excelente escritor, eu admiro muito o Paulo Francis, mas aquilo que o Paulo Francis escrevia era uma visão pessoal, era uma opinião, era uma seleção ali de aspectos que ele fazia de algum tema, e colocava ali também a personalidade dele, havia um caráter muito mais ensaístico do que, de fato, crítico, eram comentários, eram referências pessoais, de maneira que o livro da Bauhaus, o nosso caos, não pode ser usado como base para a crítica arquitetônica e nem, muito menos, para a crítica arquitetônica brasileira. É um livro excelente de se ler, é um livro que a pessoa se diverte muito, mas não pode ser usado para esse tipo de crítica. Mas voltando ao Atos Bulcom, o Atos Bulcom teve uma trajetória curiosa, ele ia estudar medicina e largou o curso para estudar pintura. Então, ele tomou contato com pintores brasileiros que estavam já se encaminhando para uma produção moderna e trabalhou com o Cândido Portinari. Ele fez um trabalho com o Portinari, junto com o Oscar Niemeyer, aqueles trabalhos em Belo Horizonte, e, a partir daí, desse contato com o Oscar Niemeyer, ele se dedicou especificamente à produção de azulejos. Ele produziu também trabalhos gráficos para livros, produziu capas de revista, também da revista Módulo, também junto ao Oscar Niemeyer. Mas foi a partir dessa experiência inicial, lá na década de 1940, que ele se decidiu a seguir esse caminho como produtor de azulejos, dessas composições de azulejos. Agora, é importante ressaltar que essa produção de azulejos é uma produção moderna, uma produção que parte de preceitos modernos, de composição, e não é representativo de figuras humanas, de paisagens, não. São composições. E o grande trabalho de Atos Bulkan foi em Brasília. Ele produziu azulejos, muitos painéis de azulejos em Brasília, e também produziu, logo em seguida, aqueles relevos para o Teatro Nacional, Cláudio Santoro. E nessa produção de Brasília, que é a que eu considero a mais relevante, porque ele cumpre ali o seu papel como mantenedor da tradição brasileira na arquitetura moderna. A partir desse trabalho em Brasília, ele começa a incorporar alguns aspectos ali de cores, adota uma variedade maior de composição, e que, ao meu ver, já não tem o mesmo valor da sua produção anterior. Agora, o Atos Bulkan tem essa importância e que essa exposição aqui no Centro Cultural Banco do Brasil ajuda a divulgar e a reafirmar a importância da singularidade da nossa arquitetura. Esse é o valor de Atos Bulkan. E existe um aspecto interessante que vale ressaltar sobre a produção do Atos Bulkan. Ele, muitas vezes, criava os azulejos e deixava que a composição fosse feita pelo próprio instalador, pelo próprio assentador dos azulejos. Ele criava o azulejo e deixava que o operário decidisse o lugar que as peças iam ficar, iam ocupar. E, é claro, isso foi em alguns casos, mas esse é um aspecto interessante da obra desse grande azulejeiro brasileiro chamado Atos Bulkan. E, é claro, isso foi em alguns casos, mas esse é um aspecto interessante da obra do Atos Bulkan.